Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like. O leão tá na moda, isso te incomoda, urubu seu recalcado. O leão tá na moda, isso te incomoda, urubu seu recalcado. O leão tá na moda, isso te incomoda, urubu seu recalcado. Eu não tô nem aí pra esse papo de urubu, eu sou leões da tuf, tô cidadão. Quando vou para o estádio é pra torcer pro meu leão, urubu carnícea eu sou primeira divisão. 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 Legenda Adriana Zanotto